Estás aí Escrevo-te para que fechas O que não queres ouvir Ou perdeste à primeira Depois já não estou A não ser que tu queiras Hoje eu decidi Mudar a vida inteira Primeiro questiono o presente Para um futuro diferente Porque o passado só te mente Se o carregas para sempre Agora caminhas em frente Estás aqui a 100% Está tudo a 100% Agarra com unhas e tendas A vida passa a 200 A vida passa a 200 Se a vida passar do cênis está A vida passar do cênis Se a vida passar do cênis está Feliz Elton aí Estás aí Escrevo-te para que vejas O que não queres ouvir Ou perdeste à primeira Depois já não estou A não ser que tu queiras Hoje eu decidi Mudar a vida inteira Primeiro questiono ao presente Para um futuro diferente Porque o passado só te mentes O carregas para sempre Agora caminhas em frente Estás aqui sem perceber Está tudo a 100% Lisboa Se a vida passar do cênis está A vida passar do cênis é a vida passar do cênis pro! É a vida passar do cênis é a vida passar do cênis na E quando falhas só tu poderás saber Que a vida é curta demais para te vincere E quando o dia chegar tu vais potir-se O que sempre quiseste sem receio Está tudo pronto para partir isto tudo? Vamos ver isso com o Luizel 1, 2, 1, 2, 3 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 A CIDADE NO BRASIL